Anitta está realmente muito revoltada com a sua gravadora award. É assunto sério, tá? Porque tudo começou aí com um vídeo que a gravadora publicou ontem em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E Anitta estava no meio de outras artistas homenageadas. Só que aí, meu amor, Anitta esculhambou com a gravadora. É, ela compartilhou o vídeo com uma série de textões em inglês. E eu vou ler aqui alguns trechinhos para vocês sentirem a raiva da poderosa, tá? Abre aspas. Nesse Dia da Mulher, ao invés de postar algo fofo, eu adoraria que o CEO fizesse o que ele prometeu há um mês. Depois que eu perguntei quanto era para encerrar meu contrato, adoraria que eles me respeitassem. Eu, a jovem mulher, dando pelo menos um pouco de importância para o que eu pedi. Ao invés de pedir para que os advogados dele falassem com os meus sobre dinheiro. Para o meu Dia das Mulheres, ao invés de um post fofo na página da Warner, eu gostaria de nunca mais ter que escrever um e-mail para o CEO implorando pelo tratamento pelo qual eu assinei o contrato. Fecha aspas. Porque eu quero fazer uma observação, tá? No print, a Anitta também coloca um e-mail que ela enviou. E no e-mail ela fala que ela está cansada de pedir para a Warner fazer o que tem que fazer. Voltando, então, aos textões, tá? Abre aspas. Ela deu um alerta aí aos novos músicos, ó. Para os artistas jovens que estão começando agora, cuidado com tudo que vocês assinam. Eu era muito jovem, inocente, quando eu fiz essa M comigo mesma, 10 anos atrás. Eu não sabia nem 10% da realidade. Não importa quão pequeno você é. Você vai crescer e ver que está em um ciclo que não muda. E isso é muito frustrante. Quando você finalmente perder todas as forças que tinha para continuar se incentivando, em meio a M, vai perceber que nada pode piorar. E que você não tem mais nada a perder. Porque já perdeu o amor e a paixão que tinha lá no começo. Fecha aspas. Gente, eu tô ficada. Agora você veja a coragem da Anitta, hein? Fazer uma coisa dessa. Afrontosa, hein? Porque eu acredito que muitos artistas já passaram por esse mesmo problema da Anitta, mas não tiveram coragem de expor. Ela tá dando a cara pra bater, inclusive, eu acho, representando todos esses artistas. Muitas artistas, né? Que não tem coragem de falar o que ela tá falando. Mas isso é sempre no mundo, alguém tem que dar o primeiro passo. Senão nunca vai mudar nada. E a Anitta tem bem esse perfil, né? Eu acho que ela tá certa.